Alberto, que estágio que está a tramitação da aprovação da lei complementar 157 no município de São Paulo? Ela já foi aprovada em nível federal e aqui no município? Bom, no município foi aprovado também, o executivo está aguardando chegar a lei para o prefeito sancionar. O prazo máximo para sanção do prefeito é de 15 dias, então assim que chegar no executivo, o executivo tem 15 dias para sancionar, então vai ser breve. Quais são os principais pontos da lei para o mercado de TI Telecom? Bom, os principais pontos é a inserção na lista de serviços do serviço de streaming de vídeo, áudio, então dá uma segurança para as empresas que trabalham com streaming de vídeo na internet e de áudio, por exemplo. Também a inserção na lista de serviços do serviço de veiculação de propaganda. A internet nós sabemos que muitos dos modelos negociais de páginas na internet são remunerados através da veiculação de propaganda, então é muito importante essa previsão em lista para deixar claro que a incidência é do ISS e não do ICMS. Com relação a software como serviço que foi bastante discutido aqui no painel, houve uma separação de download e streaming. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor qual foi o entendimento da lei e como as empresas devem entender isso. Bom, o Software as a Service, que é o atual modelo de negócio de licenciamento de software, cada vez ganha mais força, em que uma empresa que oferece essa solução, ela oferece não só o licenciamento do software, mas também o suporte técnico correspondente a esse licenciamento, a esse software, e também oferece o armazenamento de dados, estamos falando de computação em nuvem. Na computação em nuvem você tem, por exemplo, o Software as a Service, que é um serviço, é uma gama de serviços na verdade, então já há previsão em lista desse serviço, no caso da lista de serviços do ISS da lei complementar, enquadráveis no sub-item 1.03, que é o que trata de armazenamento de dados, no 1.05, que trata de licenciamento de software, e no 1.07, que trata de suporte técnico. Então, esses três sub-itens, eles abarcam o serviço que nós chamamos de Software as a Service. E com relação à TV por assinatura, barra, streaming? Bom, a TV por assinatura, ela é um serviço de comunicação, inclusive a previsão do sub-item 1.09 da lista deixa claro que não incide ISS no serviço de acesso condicionado, que é justamente o TV por assinatura. Então, vai incidir o ISS no streaming de vídeo, por exemplo, mas não vai incidir o ISS numa TV por assinatura, que vai estar sujeita à incidência do ICMS. Os provedores de internet, sempre houve um conflito entre ISS e ICMS, porque eles proveem o acesso à internet e alguns não têm a infraestrutura. Qual é o entendimento para eles e o que muda com a LC157? Bom, na verdade, o provimento de acesso à internet, a decisão do STJ lá atrás, é que não é um serviço de comunicação, há até súmula desse sentido, né? Mas o STJ entendeu também que para ser tributável pelo ISS tem que haver previsão em lista. O nosso entendimento é que o provimento de acesso à internet, ele é uma espécie do serviço de processamento de dados, é o sub-item 1.03 da lista. Mas esse enquadramento não vinha na jurisprudência, então hoje a jurisprudência entende que não é tributável pelo ISS, por não haver previsão em lista. Uma empresa que eventualmente preste tanto serviço de telecom, que traz a infraestrutura para o serviço de internet, como provimento de acesso, a rigor, a rigor, é que deveria pagar o ICMS na parte da telecom e o ISS no provimento se houvesse previsão em lista. Como não há, ficaria sem tributação essa parte relativa ao provimento de acesso à internet. Nestas duas semanas até ser aprovada, qual é a orientação para as empresas? É aguardar, né? Na verdade, não tem muito o que fazer. Talvez não tenha essa informação, assim que chegar no executivo, o prefeito sancione no dia seguinte. É importante isso para começar a contagem do prazo de anterioridade, 90 dias, para a gente poder efetivamente cobrar o ISS correspondente. Então, o que as empresas têm que fazer é aguardar de 15 dias não passa.